Olá galera amiga do Youtube de todo o Brasil Ninguém viu nada feito aí Pra onde foi esse recurso? Olá galera amiga do Youtube de todo o Brasil Sou o Sales, moro em Taralacá E produzo vídeos para o Youtube A novidade de hoje É que eu gostaria de mostrar Para todos os internautas Eu me encontro aqui no bairro de Copacabana Em frente a uma obra Uma construção inacabada Que essa construção iniciou Ainda no ano de 2016 Estaria Pronta no final Do mesmo ano Mas o que acontece é que até hoje Esta obra aqui A construção dessa escola infantil Aqui no bairro de Copacabana Ela não foi concluída Então eu gostaria Que as autoridades locais Se manifestassem Prefeito, vereadores E outras autoridades E também as autoridades Estaduais, federais Senadores, governador Porque aqui é dinheiro público Então eu gostaria Que os nobres vereadores Fiscalizassem Esse dinheiro público Porque afinal de contas É uma das funções Dos vereadores Fiscalizar os recursos Públicos E gostaria E gostaria Principalmente Que se manifestassem Se manifestassem Os defensores Do povo Aqueles que Principalmente foram Contra A maternidade E ir para um lugar Mais aconchegante Ali no hospital Doutor Sansão Gomes Que Ia sair de um lugar Que não está tão adequado E ia para um lugar Bem mais bacana E alguns vereadores Se manifestaram Foram contra Por defender o povo Eu gostaria também Que esses vereadores Se manifestassem Viessem aqui Dar uma explicação Sobre esta obra Aqui no bairro de Copacabana Que não foi concluída Gostaria também Que os estaduais Os deputados estaduais Federais Deputado Jesus Sérgio Também Senador Márcio Bittar Senador Petecão Também Principalmente O deputado Roberto Duarte Do MDB Que foi contra O aumento Dos servidores Da saúde O auxílio De Etapa alimentação Rio Branco Foi contra E agora Está aí Buscando Uma Eleição Para deputado federal Eu gostaria Se o deputado Que o senhor Explicasse também Aqui Porque é recurso Público Olá Matheus Então agora Vamos ver Lá de cima A estrutura da escola Como que ela é Uma estrutura Bem bacana Grande Essas são as imagens Lá do alto As imagens aéreas A vista bem panorâmica Lá de cima Percebemos que tem Algumas Árvores Mato aqui Em baúba E podemos ver Que é uma estrutura Grande Dois pavilhões Podemos ver Dois pavilhões Estrutura De ferro As grades Aqui Dá para ver Que São metálicas Algumas Mato Morro Alguns Destroços Ainda Aqui De resto De construção E Observamos O lado alto Essas imagens Aqui E Matinha Ainda Do lado Aqui É Uma imagem Mais panorâmica Ainda Bem Bem Aproximada Aqui Dessas E Ouvimos Também Alguns Moradores Quanto As suas Reivindicações E as suas Reclamações Quanto A A esta obra Inacabada Né Que está Aí Há mais De cinco Anos Os moradores Também Cobraram Do poder Público Da Prefeitura Né Inclusive E Dos políticos Né Dos gestores Né Gestores Normalmente São políticos Foi isso aí Vamos Ouvir Agora Então Alguns moradores Falando Dessa Importância E Desse Desperdício De dinheiro Segundo Eles O benefício Que essa escola Traria aqui Para vocês Moradores Do bairro De Copacabana Elas Iam Ajudar Muito Porque Muitas Pessoas Muitas Crianças Iam Estudar Nela Muitas Pessoas Que estão Precisando De trabalho Iam Ficar Nela Trabalhando Muitas Pessoas Chegou Até A casa Do meu Pai Dizendo Que Quando Construísse Terminasse Construir Eu sei Que ia Ajudar Muito De todas As Formas Iam Ajudar Nela Porque Quando Começasse Trabalhar Iam Ajudar Tantas As Crianças Que Moram Na Comunidade Perto Como Iam Ajudar Alguém Para Trabalhar Mas Como O Dinheiro Veio O Pessoal Não Fala Nada Fica E A obra Parada O Dinheiro Foi Gastado Nem O Dinheiro Deixou A Obra Parar Gastar O Dinheiro A gente Quer Saber Tipo Para Onde Foi Esse Recurso O Que O Governo Prefeitura Eles Tem A Dizer Para A População Sobre A Construção Dessa Escola Porque Como A gente Vê Ali Foi Um Empenho De Muita Verba A gente Vê Só O Início De A Construção Totalmente Abandonada E A gente Não Tem Nenhuma Explicação Da Parte Da Prefeitura Tanto Governo As Pessoas Tipo Responsáveis Ali A gente Vê Que Está Tudo Abandonado Totalmente Só Iniciar A Construção Então Por Parte Da Educação Seria Bom Com Certeza Ia A Construção Daquela Ia Ajudar Muitas Crianças Quando Tivesse Pronta E Tipo Isso Queremos Uma Resposta Imediatamente Sobre Aquela Construção Tivers Crianças Toda Tivers Divers